E aí pessoal, beleza? Galera no vídeo, hoje eu vou dar pra vocês mais partidas online em Dragon Ball FighterZ E hoje galera, eu vou fazer algumas partidas com o Android 16 Só que dessa vez, vai ser um pouquinho diferente nas partidas online Bom, se você joga o Dragon Ball FighterZ, você deve conhecer muito bem o level 3 que o Android 16 tem, né? Um dos seus level 3 no caso, é o level 3 que poderia ser o level 3 mais forte do jogo Que no caso, ele causa mais de 100% de dano É um level 3 que ele só pode utilizar uma vez durante a batalha E no caso, ele ativa aquele dispositivo pra que ele possa se auto-explodir Realmente é um level 3 bem curioso, eu acho bem interessante Em questão de dano, ele dá até mais dano que a barra de vida do personagem Se vocês forem ver no contador de dano, a barra de vida de um personagem, ela é equivalente a 10.000 E no caso, esse level 3 do 16, ele tem um dano de 50.000 Então é realmente um level 3 bem interessante O único level 3 do jogo que tem um dano de 100% Então o objetivo do vídeo vai ser mais tentar fazer esse level 3 contra o oponente do que ganhar a partida Vai ser mais uma coisa mais de brincadeira Assim como eu fiz no caso com o Xenoverse 2, jogando com o Capitão Guinho e sua troca de corpo Então vamos lá começar No caso, eu não vou começar com o Android 16 logo de cara Eu vou começar como sempre com o Goku Instinto Superior E depois eu troco com o 16 durante a batalha E eu espero que eu consiga utilizar sem problemas Então vamos lá começar as partidas E eu espero que eu consiga realmente conseguir utilizar alguma vez ao menos esse level 3 do 16 Então, bora lá Então é isso pessoal, vamos começar a tua primeira partida Bora lá contra um time só de Gokus basicamente Primeiramente pessoal, eu vou começar a partida bem normalmente Eu vou focar realmente como se fosse uma partida normal Mas se eu conseguir Pegar o level 3 Eu vou tentar utilizar o level 3 do 16 Então vamos ver se vai dar certo Vamos lá, estamos conseguindo ir bem O que é muito bom Nossa, meu Deus Ok, ó Eu vou segurar minhas barras de propósito Pra tentar trocar pro 16 Mas olha isso Legal o combo desse Goku Black Gostei do que ele fez Apesar que tá meio lagado Tô percebendo que ele também tá sentindo um pouco de dificuldade Pra jogar durante a partida Mas beleza Ah não, o Goku não morre não Vou gastar uma barra aqui só pra ele Não morrer Ai, nossa Boa, boa Nossa Tá muito lagado Mas beleza Beleza Tudo bem O foco é o 16 Então mesmo que eu ganhe ou perca O objetivo vai ser usar o level 3 do 16 Só que eu não quero usar com esse Goku Black aí Eu não Ah tá, ele trocou, beleza Porque se eu conseguir utilizar com outro personagem que tem mais vida Acaba sendo mais vantajoso Nossa, meu Deus Olha o atraso 18 Caramba, hoje tá ruim Hoje tá bem ruinzinho Em questão do lag Mas beleza Vamos lá Eu vou trocar pro 16 Vamos lá Fazer igual a brincadeira Vamos lá, ó Ai Não, não, não Ai, meu Deus Tá Vamos lá Vamos com muita calma Eu vou tentar trocar de lado Vou usar o Vanish Vamos ver se vai dar tudo certo O cara tá jogando bem esse cara aí Não, não, não Pera aí Não Eu tentava fazer o level 3 Eu fiz errado Eu acabei fazendo meia lua pra trás Errado Ai, meu Deus Não Ah, morri Ok Falha na primeira luta Já falhamos na primeira Beleza Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Então vamos voltar aqui um pouquinho mais Será que eu já tô na desvantagem No geral Por causa do Só ter um personagem Mas tudo bem Ai, meu Deus Sentei a defesa pra fazer o Blast do Goku de superior Mas acabou dando errado Perdi Perdi essa primeira aqui Sem problemas Sem problemas Boa Usou até Gankedan pra finalizar Nem precisava, né Mas beleza Finalizou bonito aí Primeira partida foi com falha Não deu certo Vou tentar pedir uma revanche contra ele Até mais fácil aí Por mais que tá tendo essa questão do lag Mas vamos focar ainda no level 3 Então vamos para a segunda tentativa Vamos lá Beleza, pessoal Segunda partida No caso O oponente anterior não aceitou a revanche Então estamos aí pra uma segunda chance Vamos lá Focando nessa questão do level 3 do 16 Eu espero que eu consiga Vamos ver Bom Esse oponente também já vai ser mais difícil de se enfrentar Mas beleza Boa, boa, boa Jogou bem Ok É um time que até bem É incomum de certo modo Assim Eu pelo menos nunca vi um time assim É bem diferenciado na minha opinião Vamos lá Ok, ele soltou da defesa Então vamos começar aqui bem por enquanto Enquanto isso as barras de energia Até conseguir a barra nível 3 aí pro 16 Beleza Ó, então não vou fazer level 3 de propósito Pra gente focar no 16 Beleza Ok Vamos lá Ok, vamos matar aqui já esse Vegeta Como faltava pouco pra falar com 3 de energia Eu gastei uma barra aqui Mas é só por enquanto Beleza, beleza Ah, é o overhead Tá É só torcer pra esse 16 não morrer dessa vez Eu só espero Vamos lá Eu sei que Bom, o Goku GT ele é muito bom Então Vai dar esse combinho Seja lá o que ele fizer Ai meu Deus Não, deixa eu fazer Deixa eu fazer Deixa eu fazer Eu não consigo fazer Não, não mata o meu Hum, ele vai matar o 16 Ele vai matar o 16 Matou Matou Ele vai fazer o level 3 do Tenshinhan E Na hora de nem Level 3, né Nossa Ele aí Foi até a versão Essa versão aí Com os clones Caraca Não deu Não deu Tá difícil fazer esse level 3 aí Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Ai eu fiz errado Boa Punição Ótima punição Ok Nossa Eu ia fazer o camera Errar sem que Não fiz certo Eita Acho que ia cair a partida Que bom Eu acho que ele Nossa Eu até entortei aqui o combo Aí beleza Acho que deu uma Fará na conexão aí Boa Puniu de novo com o Vanish agora Boa, boa Mas enfim Estamos ainda continuando Enquanto isso Eita Nós morreu Beleza Bom Como o foco no caso É o 16 Eu não tô me importando muito Se eu tô ganhando ou perdendo Mas Realmente não deu As duas chances aí Não deram certo Espero ainda Conseguir na terceira Beleza Eu vou usar aqui Sparking Ai nossa Eu ia tentar fazer o down heavy Mas Eu como eu fui pra frente Não deu Bom Goku sobrevive ainda Ah é boa Punição É ok Isso aí é uma coisa Meio perigosa Como eu já falei várias vezes Tem hora que eu tento utilizar Mas muitas vezes Dá errado Beleza Duas tentativas Não deu certo Eu vou ver se na terceira tentativa Agora vai dar certo Vamos ver se vai topar Minha revanche também Não sei Mas beleza Espero que nessa última Pelo menos Que eu consigo utilizar esse level 3 Vamos lá Ok galera Ele topou a revanche Então vamos lá Vamos lá Espero que agora eu consiga Boa Boa Os overhead Tranquilo Boa Oh Rejump Eu não manjo Não consigo fazer esse combo ainda Já tentei várias vezes Mas sei lá Mas sei lá Eu realmente Não consigo fazer esse combo Ok Ah podia ter continuado Boa Agora sim Agora sim Perfeito Hum Eu tô com o level 3 Não Beleza Eu vou gastar uma barrinha aqui Uma barrinha por enquanto Não faz mal Nossa Eu fiz sem querer Ok Eu não reagi direito Ah Beleza Ok Nossa Eu fiz esse combo automático Bem Nossa Não é nem questão de estar lagada a partida Realmente tem hora que tá caindo mesmo Ah beleza Ok Perdi o Goku X superior Também é bastante Uma boa pressão aí De alguma forma Eu vou fazer propostamente Eu vou deixar o 16 por último Só por precaução né Nunca sabe Boa Meu Deus Eu preciso precisar mais atenção No negócio do overhead Ah Acho que ele ia fazer o combo rejump Ele não fez Ok Agora ele trocou Certo Ah Meu Deus do céu Eu não consigo reagir Esse aqui tá mais Hardcore Eu não sei porque ele parou o combo Então vamos lá Ah não É agora É agora É agora Ah não acredito Não acredito Não acredito Ah mano Eu achei que ele não ia conseguir Porque ele tava atacando E no caso Se não me engano O 16 Ele fica blindado Com esse ataque Eu acho que ia dar certo Nossa Ele foi muito esperto E fiz como automático Mas beleza 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 Eu vou trocar Exatamente Porque eu quero manter Esse 16 vivo O máximo que eu puder Nossa não Achei que ia pegar não Ok Bé Provavelmente esse gol A gente vai morrer Nossa Quase que ele fez O combo bem legal Nossa Eu no desespero Do combo automático Mas enfim Tudo bem Vamos lá Sobrou 16 Vamos tentar de novo Vai Vamos lá Espero que ele consiga Ah não 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 Nossa Eu tô falando errado O ataque Meu Deus Inversão interessante Apesar que na hora Eu vi que ele Atrasou um pouco o time Mas ainda deu tempo Eu vou usar o Oh Meu Deus Meu Deus Morri? Morri Ele vai ampliar O level 3 do Tenchihan E morreu Não Nossa Nem precisou Caramba Não deu certo Pessoal Eu tentei Mas realmente Quando se trata de jogadores Mais como pode dizer Hardcore É muito mais difícil Você tentar acertar Esse level 3 Tanto que a animação Do level 3 do 16 É mais lenta E é uma coisa De balanceamento Imagina se fosse rápido Essa animação E você pega o oponente Realmente Não tinha muito o que fazer Mas eu tentei Tentei Mas não deu certo Foi até divertido Realmente Pra focar em questão disso Nem em questão de Vitória ou derrota Realmente foi até uma coisa Bem divertida E eu espero que vocês tenham gostado Quem sabe também Mais pra frente Eu faço um vídeo com um guinho Com essa mesma ideia Só que trocando de corpo Acho que também vai ser uma boa ideia Comentem o que vocês acham Dessa segunda ideia Pra trazer futuramente Aqui nos vídeos E caso você não estiver Insiste aqui no canal Se inscreva Se quiser conferir mais novidades Notícias de gameplay Voltar a jogos de Dragon Ball São jogos de console Ou jogos de mobile E é isso galera Valeu E até O próximo vídeo 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 Se inscreva Vídeo 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 Comenta Me